Como devo definir o preço do meu produto? Essa é a pergunta crucial para você que já está com tudo pronto para lançar a sua loja ou que já tem um negócio, mas vem enfrentando algumas dificuldades para obter o lucro. Você já pensou que os preços praticados podem ser a raiz do problema? Se sim, não se preocupa porque esse vai acabar hoje. Vem comigo porque eu vou te dar 5 dicas de como precificar o seu produto ou serviço logo depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e no PJ de hoje eu estou aqui para solucionar os seus problemas. Saber qual é o preço certo para o seu produto ou serviço tem te deixado com muitas dúvidas? Na vida de um empreendedor, isso é mais comum do que você imagina e exige uma resposta importante para o sucesso do seu negócio. Então, vale a pena investir um tempinho para entender as melhores estratégias e decidir quais serão os preços ideais para você. E por isso, hoje eu vim aqui para te ajudar em como precificar e te mostrar que é muito mais fácil do que parece. Vamos juntos nessa? Eu aposto que a primeira coisa que passa na sua mente na hora de precificar é pensar na margem de lucro considerando apenas o custo de aquisição ou produção, né? O quê? Amanda, você disse que era fácil e eu já me perdi. Calma, eu vou te dar alguns exemplos. Bora supor que o seu negócio seja uma loja de roupa feminina e você tem um custo de R$50 com o seu fornecedor para cada peça de vestido. Aí, você decide que a margem de lucro vai ser de 100%. O que é que você faz agora? Dobre o valor da peça e passa a vender o vestido por R$100. Tá certo isso? Não, não tá. Eu também tenho certeza que você ou tá fazendo assim, ou já fez, ou tá pensando em fazer. E aqui, ó, sem julgamento, geralmente essa é a intuição inicial que a gente considera na hora de precificar. Tá, mas aí eu te dei todos os problemas e não te disse por que essa forma não é correta. É porque existem outros fatores que a gente precisa levar em consideração, além dos custos da mercadoria, pra que aí sim a gente consiga definir uma margem de lucro que realmente vai dar um lucro pra gente. Alguns desses fatores são os custos variáveis do produto, as despesas fixas da empresa, o preço praticado no mercado, o posicionamento da marca e o público-alvo. Olhar os seus fatores internos é essencial. Você precisa ter em mente todos os custos operacionais e as despesas envolvidas pra saber o cálculo correto que vai te gerar o lucro. Esse lucro, então, vai ser somado com o próprio custo do produto em si, com a matéria-prima, por exemplo. Além disso, olhar os fatores externos, como a concorrência e o público, são muito importantes. Porque quando a gente coloca um preço muito abaixo do mercado, pode gerar uma percepção negativa da qualidade do produto ou serviço que você quer oferecer. E, por outro lado, se o preço for alto demais em relação ao mercado, pode gerar um afastamento dos seus clientes, e aí você acaba perdendo os seus concorrentes. Então, pra se ter o equilíbrio perfeito na precificação, é preciso ter em mente três pilares básicos. O da lucratividade, que é pensar os cálculos da sua margem de lucro com base nos seus custos e despesas totais. O da competitividade, que é ficar de olho no seu mercado e na concorrência. E o da atratividade, que é entender o que gera valor pro seu público-alvo. Agora que você já sabe o porquê é importante precificar de forma estratégica e no que você precisa ficar de olho na hora de definir o preço, é hora de pegar o papel e a caneta, porque a gente vai ampliar os conceitos. E, claro, que vem também aquelas boas dicas que eu te prometi lá no começo pra ajudar nessa definição. Eu separei cinco dicas pra você. Acompanha comigo. A dica número um é, entenda seu concorrente e o seu público-alvo. A gente, inclusive, já tem um vídeo inteirinho aqui no canal sobre concorrência e outro sobre o público. Eu vou deixar eles linkados aqui na descrição pra você poder assistir depois e acompanhar o que eu tô falando. Fique de olho no preço da concorrência e veja como o seu público responde a esse preço. Ou seja, se ele entende que o produto vale esse valor e se ele tá disposto a investir nele. Ué, mas como assim? É entender o quanto o consumidor tá ou não disposto a pagar. Se ele enxerga o valor agregado e se ele tá de acordo com a expectativa esperada por ele. Por isso, acompanhar o preço de mercado vai ser essencial pra você saber como melhor se posicionar tanto com a concorrência quanto com o seu público. Ó, e não se esquece. Na hora de precificar o seu produto, é até bom dar uma olhadinha na concorrência. Mas também não dá pra depender só dos preços deles, tá? É importante sempre considerar os seus próprios custos internos também. Por isso, agora a gente vai partir pra dica número dois, que é calcule os seus custos e despesas. Aqui, você precisa levar em consideração todos os custos que envolvem a geração do seu produto. Vamos entender quais são eles? Primeiro, a gente começa com os custos variados. Ele envolve todo o dinheiro que foi investido em uma venda. E isso aí inclui despesas como os materiais da mercadoria, o frete, a embalagem, a comissão de vendas, a taxa de maquininha do cartão, os gastos com a produção e outros exemplos. Ou seja, todos os custos que envolvem diretamente a comercialização do produto em si e que podem variar de acordo com o seu número de vendas e o volume de produção. Em segundo, são as despesas fixas. Esses aqui são os custos que, embora não estejam diretamente relacionados com a venda do produto em si, eles precisam ser levados em consideração no seu negócio. Eles são as despesas que você tem pra manter a sua empresa. Como, por exemplo, a conta de luz, a conta de água, o aluguel da loja, a folha de pagamento dos funcionários e outras coisas. E é muito importante lembrar que essas despesas vão ser fixas independente do seu faturamento mensal. E aí, como você consegue calcular esses custos? Vamos voltar lá pra aquele exemplo da loja de roupa que eu já falei. Você vai somar o percentual de cada variável. Digamos que a taxa do cartão seja de 2%, a comissão das vendas seja de 5%, o frete 3% e o custo do material 10%. Somando tudo isso, o seu custo variável vai ser de 20%. Guarda esse número, hein? Já pras despesas fixas, você vai fazer o somatório de todos os custos mensais. Aqui, a gente vai colocar alguns valores fictícios na loja pra poder ilustrar. Vamos supor que o aluguel da loja seja de 2 mil reais. Já a folha de pagamento dos seus funcionários seja de 10 mil reais. As pontas, como a energia e a água que a gente já citou, são de 3 mil reais. Então, o seu custo fixo vai ser 15 mil reais. E aí, se você quiser saber qual o percentual dele, é preciso entender qual foi o faturamento total da empresa naquele mês. Se o faturamento foi de 100 mil reais, o percentual do seu custo fixo foi de 15%. Sim, é muito número, mas tudo isso precisa entrar na conta na hora de pensar o preço dos produtos e a partir daí você vai calcular qual é a sua margem de lucro ideal. Ó, e só pra reforçar, eu tô citando os exemplos aqui e provavelmente o seu negócio vai envolver outros custos e despedos. Mas aí você consegue acompanhar comigo. Então, se eu não mencionei aqui algum que seja relevante no seu empreendimento, não deixa de anotar tudo que você souber que é necessário e levar em consideração. Agora que você entendeu o mercado e os seus custos, a gente pode avançar pra dica número 3, que é defina a sua estratégia de giro e então decida a sua margem de lucro. Como assim estratégia de giro? É entender se, de acordo com seus custos, mercado, público e posicionamento, o seu tipo de público terá uma alta frequência no público de saída ou menor fluxo. Ou seja, se o seu fluxo de saída for grande, isso significa que você consegue ganhar na quantidade. E por isso, pode colocar uma margem menor e um preço mais barato. Por exemplo, as grandes redes de fast food, como o McDonald's e o Burger King, conseguem praticar preços mais baixos porque eles têm uma alta saída dos produtos. Agora, se o seu produto tem uma saída menor, você vai precisar de uma margem maior e, consequentemente, um preço maior. É normalmente o que a gente vê nas marcas de luxo, como a Dior, Dolce & Gabbana, Prada, Louis Vuitton e outros que costumam fazer a mesma prática. A partir do valor percebido sobre o produto e o posicionamento da marca, eles conseguem colocar uma margem mais alta, o que compensa a pouca saída. Inclusive, isso ainda aumenta a percepção de exclusividade que o público enxerga e também o valor agregado. Mas calma que tudo isso que eu estou te contando tem a ver com a estratégia do negócio. Também não é para você sair colocando margem alta no que está parado no estoque porque é aí mesmo que não vai sair, tá? E agora, com isso, vamos para a nossa quarta dica, que é a hora de pensar no percentual da sua margem. Lembre-se de ser competitivo, atrativo e ainda gerar lucro para o seu negócio. Vamos ver como a gente pode, na prática, calcular isso? E calma, calma, não precisa sair do vídeo, eu sei que você quer fugir da matemática, mas é que ela é fundamental para te dar um norte de qual é o valor mais próximo do ideal que você pode chegar. E desde já, eu já te prometo que não vai ser nenhum bicho de tete-cabeças e que no final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai saber precificar um produto muito melhor do que eu. Existem diferentes cálculos que podem ser utilizados para ajudar a precificação de produtos e serviços. Mas hoje, eu vou te ensinar o que é mais praticado, que é o índice de marca. Ele é uma tática de definição de preços que gira em torno da diferença entre o custo de produção ou aquisição de um produto ou serviço e o valor pelo qual ele será vendido. Em outras palavras, é uma maneira de estabelecer o preço de um produto ou serviço considerando a margem de lucro que você deseja obter. Então, para fazer o cálculo, vamos usar uma fórmula bem simples para isso. Novamente, eu sei que falar de fórmula matemática dá aquele frio na espinha, mas você vai ver que ela está relacionada com algumas coisas que a gente já mencionou e vai ser super fácil de acompanhar. A fórmula é o seguinte, 100 sobre 100 menos o custo fixo, mais o custo variável, mais o lucro. E como ela vai aparecer aqui em cima para você conseguir anotar com calma, eu vou até dar um sorrisinho para você dar o vídeo. Para simplificar, vamos voltar lá na nossa loja de roupa e usar os dados que a gente já calculou, tá bom? Nesse caso, os custos fixos correspondem a 15%, os custos variáveis a 20%. E aí, você quer definir como margem de lucro 50%. Então, a nossa fórmula vai ficar 100 sobre 100 menos 15% mais 20% mais 50%. Produção, aproveita e já vai colocando aqui na tela os valores para ajudar a gente a se encontrar e visualizar tudo o que eu estou falando. Fazendo a conta, o resultado do índice vai ser de 6,67. Beleza, a gente encontrou o índice. E agora, o que a gente faz com ele? Esse é o grande momento para a gente calcular o preço de venda ideal. A gente vai pegar o valor do custo do produto e multiplicar pelo valor do índice. Nesse caso, se o produto tenha custado R$ 50,00, como a gente falou lá no início, ele precisa ser multiplicado por 6,67. Então, o preço ideal do vestido teria de R$ 333,50. Mas, vale lembrar que nesse cálculo, a gente não consegue avaliar os outros fatores, como o preço da concorrência, mercado e a percepção de valor do público, tá? Isso porque esses fatores são menos numéricos, mais estratégicos e envolvem pesquisas de mercado. Então, é um pouco mais difícil de criar uma fórmula que abrace eles. Por isso, apesar dele ser um cálculo muito bom, você precisa ficar atento a isso e entender se cabe, dentro da sua estratégia, considerar ou não esses pontos antes de decidir se, de fato, essa é a margem ideal para o seu negócio. A minha sugestão aqui é fazer esse cálculo, comparar com a concorrência e pesquisar a percepção do público. Dessa forma, você consegue ser mais assertivo na hora de definir o preço ideal e ficar muito mais próximo do equilíbrio que eu já mencionei. Lucratividade, competitividade e atratividade. E para fechar, a gente vai para a nossa quinta e última dica desse episódio. Essa aqui é mais uma dica do que não fazer, tá? Muito cuidado para não gerenciar a sua empresa através de métricas de vaidade. Isso pode te dar uma sensação errada do lucro. Mas como assim métricas de vaidade? Métricas de vaidade são aqueles números que podem parecer impressionantes, mas que na realidade não representam o verdadeiro sucesso do negócio. Por exemplo, um alto faturamento mensal ou um grande número de vendas podem parecer indicativos de sucesso. Mas esses números não dizem toda a história como a gente acabou de aprender. Para que eles sejam realmente positivos, é preciso que você tenha feito todas as contas certinhas que a gente mencionou ao longo do vídeo. Imagina só, você fatura 500 mil reais por mês, mas na prática você nem está ganhando dinheiro com isso. Como pode ser assim? Isso vai acontecer por inúmeros fatores, como uma margem de lucro muito pequena ou que você não esteja considerando todos os custos na produção de um produto. Por isso, se a gente só for olhar para o faturamento e o número de vendas, a gente não olha necessariamente para a receita e o lucro da empresa, o que os torna apenas métricas de vaidade. Elas nos dão uma ilusão e não contribuem de fato para o crescimento. E pensar bem na precificação do seu produto ou serviço ajuda a gente a não cair nessa armadilha. Eu falei que eram cinco dicas, mas eu te dei vários insights super legais. E eu espero ter te ajudado a criar a melhor estratégia de preços para os seus produtos e serviços. Lembrando que definir o preço certo é a mistura de arte e ciência e que não existe uma fórmula certa. Cada negócio é único e o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, considere todas as variáveis que influenciam na precificação, como a gente mencionou. Além disso, pense nos resultados que você quer alcançar. E aí, depois disso, boas vendas. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui para a gente que eu vou fazer de tudo para responder. Ah, e me fala também nos comentários se você quer mais vídeos com essa temática de precificação. E continue acompanhando o canal, porque toda semana tem vídeos novos sobre empreendedorismo. E aí, você já sabe, né? Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu fico por aqui e eu já te encontro na semana que vem. Tchau, tchau!